É difícil eu entrar no caô, muito mais difícil é tu me vai sair Não pode me ver, quem joga piada se garante nas amiga Meu nome não é osso pra tá na tua boca, segue teu baile tranquila Se você não se garante, isso é problema teu Eu não tenho culpa de fazer gostoso esse teu marido, não me esqueceu Eu tenho potencial, aonde eu chego eu roubo a cena Para de jogar piada e cai pra dentro do problema Se manca garota, eu caio e ando pra tu Eu quero que você e meu ex vão tomar no olho do cu Se manca garota, eu caio e ando pra tu Eu quero que você e meu ex vão tomar no olho do cu Se manca garota, eu caio e ando pra tu Eu quero que você e meu ex vão tomar no olho do cu A atual do meu ex não pode me ver, senão ela surta Mas eu não trabalho no hospício, não dou confiança pra essa maluca O que não me acrescenta, também não me faz falta Se eu dominei, eu tive o mesmo motivo, pode ter certeza que não vai ter volta Se ex fosse bom, não seria ex, seria atual Ela que é caô, ela que é intriga, quer brigar por coisa de pau Disposição eu sempre tive pra inventar qualquer parada Jamais vou abaixar minha cabeça e nem levar desaforo pra casa Meus problemas eu resolvo na hora, não tem essa de mimimi É difícil entrar no caô, muito mais difícil a turma Isso aí não pode me ver, que joga piada e se garante nós Amiga, meu nome é osso pra tá na tua boca, segue teu baile tranquila Se você não se garante, isso é problema teu Eu não tenho culpa de fazer gostoso esse teu marido, não me esqueceu Eu tenho potencial, aonde eu chego eu roubo a cena Para de jogar piada e cai pra dentro do problema Se manca garota, eu caio e ando pra tua Eu quero que você e meu ex vão tomar no olho do cu Se manca garota, eu caio e ando pra tua Eu quero que você e meu ex vão tomar no olho do cu Se manca garota, eu caio e ando pra tua Eu quero que você e meu ex vão tomar no olho do cu É difícil entrar no caô, muito mais difícil a turma Isso aí não pode me ver, que joga piada e se garante nós Amiga, meu nome é osso pra tá na tua boca, segue teu baile tranquila Se você não se garante, isso é problema teu Eu não tenho culpa de fazer gostoso esse teu marido, não me esqueceu Eu tenho potencial, aonde eu chego eu roubo a cena Para de jogar piada e cai pra dentro do problema Se manca garota, eu caio e ando pra tua Eu quero que você e meu ex vão tomar no olho do cu Se manca garota, eu caio e ando pra tua Eu quero que você e meu ex vão tomar no olho do cu Se manca garota, eu caio e ando pra tua Eu quero que você e meu ex vão tomar no olho do cu Atuado, meu ex não pode me ver, senão ela surta Mas eu não trabalho no hospício, não dou confiança pra essa maluca O que não me acrescenta, também não me faz falta Se eu terminei, eu tive meu motivo, pode ter certeza que não vai ter volta Se ex fosse bom, não seria ex, seria atual Ela quer caô, ela quer intriga, quer brigar por causa de pau Disposição eu sempre tive pra inventar qualquer parada Jamais vou abaixar minha cabeça e levar desaforo pra casa Meus problemas eu resolvo na hora, não tem essa de mimimi É difícil entrar no calor, muito mais difícil é tu me vai sair Não pode viver que joga piada e se garante nós, amiga Meu nome é osso pra tá na tua boca, segue teu baile, tranquila Se você não se garante, isso é problema teu Eu não tenho culpa de fazer gostoso esse teu marido, não me esqueceu Eu tenho potencial, aonde eu chego eu roubo a cena Para de jogar piada e cai pra dentro do problema Se manca garota, eu caio e ando pra tua Eu quero que você e meu ex vão tomar no olho do cu Se manca garota, eu caio e ando pra tua Eu quero que você e meu ex vão tomar no olho do cu Se manca garota, eu caio e ando pra tua Eu quero que você e meu ex vão tomar no olho do cu